Ele ofereceu itens pra gente por valores super baixos. Na época, tipo, um peito mais 15, ele queria 50 reais. E aí, seus capaverde, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. E hoje no Fafão Entrevista, você vai conhecer um pouco da história de um dos grandes nomes do WIDBR. O jogador que fez seu nome na Aliança Red jogando por muitos anos o servidor Malete. O amado, o odiado, a lenda Billy. Billy, obrigado por estar aqui no Fafão Entrevista. Seja bem-vindo. E aí, Fafão? Valeu, velho. Primeiramente, vamos começar com as perguntas mais pessoais. Billy, qual é o seu nome na vida real? Engraçado, né? Poucas pessoas sabem. O pessoal da antiga deve saber, mas meu nome é Gilberto Fashini Jr. Muita gente me conhece como Júnior. E a maioria do pessoal de jogo me conhece como Billy. E qual é a sua idade, Billy? Grandes segredos, né? Tenho 46 anos hoje. Com quantos anos você começou a jogar o WID? Cara, eu comecei a jogar com 31, 32 anos. E com o que você trabalha? Sou engenheiro eletricista, mas trabalho há muitos anos como engenheiro de planejamento. Faço planejamento de obras. E quando você começou a jogar o WID, você já trabalhava com isso? Já. É casado, tem filhos? Sou casado, tenho um filho de quase dois anos. Primeiro e único. Inclusive, agora deu pra escutar ele, né? É, tá aqui do lado, aqui aprontando. Fale um pouco sobre o seu casamento, Billy. Parece que a sua namorada daquela época é a sua esposa hoje em dia. Sim, quando eu comecei a jogar o WID, já fazia uns sete anos que eu tava com a Lê. Tô com a Lê há 21 anos. Nós fomos casados há oito. Há muito tempo já, desde a época de Gumbaldi, ela já jogava comigo. Hoje só que a Lê, por causa do Theo, por causa do nosso filho, não dá mais pra ela jogar, mas até algum tempo atrás ela jogava alguns jogos comigo. Certo, vamos agora para algumas perguntas sobre o jogo e também algumas perguntas gerais sobre aquela época. De onde veio o Nick Billy? O Billy, ele veio do CS, quando, há muitos anos atrás, né? Quando começou a febre do CS, nas Land Houses. Eu ia com os amigos pra jogar e o CS sempre foi um jogo muito óbvio, né? Mirar, atirar e matar. E meus amigos tinham muita dificuldade em matar e eu matava com muita facilidade, porque era simples. Pra mim era diminuir a sensibilidade, mirar, atirar, matar e acabou. E meus fregues sempre eram muito altos. E por isso a galera começou a me chamar de Billy the Kid. Como você conheceu o WID, Billy? Cara, eu conheci o WID... O WID, um amigo meu, havia terminado da namorada, estava totalmente deprê. E aí ele falava muito sobre um jogo que ele estava jogando. E aí quando eu perguntei era o WID. Eu jogava já Gumbaldi, já era o top 1 do Gumbaldi no Brasil. E eu já conhecia o On Game, já conhecia o GM, já conhecia muita coisa. Mas aí eu lembro que em um determinado dia, num bar, a gente conversando e o GM falou que estava implantando um jogo no Brasil, assim, 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 assado, que era o WID. Mas como era um RPG, nunca... Pra mim não era interessante, não era algo que eu gostava. E quando esse meu amigo comentou, eu liguei um ponto no outro. Ele encheu o saco pra eu poder jogar com ele. E um dia, na casa dele, ele falou, fica farmando pra mim. Ele estava batendo umas caveiras e só tinha que ficar pegando o drop do chão. E eu ficava batendo, pegando, e aquilo foi indo, foi indo, foi indo. E pra ficar batendo papo com ele, eu acabei criando uma conta no WID pra poder brincar com ele, entrar só sem intenção nenhuma, porque até então eu não iria abandonar o WID. Isso foi indo, só que Billy The Kid ficava muito grande e acabou se resumindo a Billy. E em que ano que você conheceu o WID? Conheci o WID em 2006. Já fazia uns três anos que eu jogava o Gumbald. Então já estava no top do Gumbald. Foi quando apareceu o WID, em 2006, mas eu não joguei no Betatest. Eu demorei ainda uns seis meses pra poder iniciar mesmo no WID. Na verdade, comecei no WID mesmo, quando eu tomei ban na minha conta do Gumbald. Como foi esse ban, Billy? Como eu já conhecia o pessoal da Um Game, a gente sempre se reunia em um bar, em uma Travessa Paulista. A Um Game, na época, era na Angélica. Eu tinha muita amizade com a galera, tudo, e eu conheci um DBA, que era o cara do banco de dados da Um Game. E todo mundo já sabia que eu jogava, que eu era o top 1. Eu sempre marcava de ir nesse bar. E eu tinha metas diárias no Gumbald pra poder manter o meu ranking. Aí, já quase no final de 2005, por aí, eu já estava cansado de Gumbald, porque era aquela obrigação de entrar, pontuar, sabe? Jogar, tipo, quatro horas seguidas pra fazer... Eu estava jogando Joel, que era um negócio que dava mais pontos, pra poder manter o ranking. Aquilo estava se tornando chato. E aí, esse DBA falava pra mim, ó, você quer que eu coloque o ponto na tua conta? Eu falava, não, não sei o quê, isso dá banho. Ele falou, não, vai, eu coloco e daí a gente vai pro bar, não sei o quê. Aí, isso foi indo. Isso aconteceu há umas quatro, cinco vezes. Aí, teve uma auditoria, um game, e descobriram que ele colocou pontos, né? No caso de experiência, na minha conta, pra poder manter meu ranking. Aí, por causa disso, eu tomei ban. Tomei ban grade X, né? Na época, que é aquele ban que não voltava mais. E a minha outra conta secundária também foi banida. E a conta da Lê também, que também jogava comigo, também foi banida. Então, eu tomei o ban do Silver. Na época, foi uma repercussão enorme, porque eu tinha muita distância pro segundo colocado. E aí, onde começou tudo, sabe? Quando eu tomei ban, não tinha mais nenhum porquê voltar a jogar no balde. E aí, esse meu amigo, que tava em deprê, uniu o útil ao agradável e fui jogar. Quais eram os seus objetivos quando começou a jogar o It? Meu único objetivo era bater papo com esse meu amigo, fazer companhia pra ele. Conhecer um pouco mais o jogo, que eu não sabia nada. Na época, ele já manjava um pouco mais o jogo. Ele já era... Tinha mais level do que eu. Então, o objetivo era só simplesmente fazer uma parceria com ele pra gente poder brincar, literalmente. Como eu já tava saindo do rumbalde, era o lance de ter um passatempo. Basicamente, era um passatempo. E tinha alguém que você se inspirava ou admirava naquela época? Cara, na época, era esse Spirit que era esse meu amigo. Eu queria ser tão forte quanto ele, porque na época ele era forte, perto do que eu era. Ele era muito forte. Até então, não conhecia os tops do jogo. Não sabia nem quem eram os tops do jogo. Eu lembro que eu tava em Arzã, no baú, e chegou o San Remo, com uma coroa. E aí eu olhei e falei, caramba! Ainda falei, Spirit, eu tava conversando com ele no Skype, falei, tem um rei aqui. Aí ele, sério? Tira um print. Eu até tirei um print, que foi o primeiro rei que eu vi no id. Então, a primeira pessoa que eu conhecia, que era um top do jogo, era o San Remo. E como aconteceu a escolha do reino e por quê? A escolha da capa foi porque o Spirit já era blue, já era a capa azul. E aí, quando eu peguei level, era a capa verde, né? Quando eu peguei level pra poder pegar a capa, obviamente eu peguei a mesma capa que a dele, que era azul também. Pra quem não sabe, né? Eu iniciei o jogo sendo azul. E Billy e Blue não combinam. Qual que é a história por trás dessa troca para o reino red? Como foi essa escolha, Billy? Eu tive muita resistência pra ser red. Eu não queria ser red por nada, porque a minha referência era azul, porque o Spirit era azul. E eu queria entrar na guild depois, já de um certo tempo, já tava upando bastante, já comprava bastante cash, já tava fazendo gold no jogo, já querendo ficar forte, pensando no, sabe, ter um char cada vez mais forte. sabia, descobri que tinha guerras no final de semana. E aí, eu queria entrar numa guild forte. E aí, eu descobri a Xtreme. A Xtreme era a guild do Ghost Bra. Pra quem não sabe, o Ghost Bra dominava o jogo. Todos os seis servers do Malash era dele. E eu decidi que eu queria entrar nessa guild. Conhecendo mais pessoas no jogo, o meu objetivo era entrar na Xtreme. E aí, você acabou sendo aceito? Por que você virou o Red daí, Billy? Cara, eu fui negado pelo Ghost Bra. Na época, eu conheci um cara chamado Faller Ray. E ele tinha recém entrado na Xtreme. E aí, ele perguntou se eu queria entrar na guild dele. Eu falei, sim, claro, claro que eu quero. Não sei o quê. Era a guild top do momento. E ele falou, então, vamos falar com o meu líder. Nós fomos na água que o líder dele tava upando. E chegou lá, era o Ghost Bra. E aí, ele perguntou se podia recrutar eu e a Lê. A Lê também era a TK. E ele falou que era eu, a Lê. Eu acho que o Spirit também. Não se lembro se nessa época ele já tinha parado. E ele me fala, são todos TK? Daí, o Fallon responde, sim. Ele falou, fala pra todos virem contra mim. Se eles conseguirem me matar, eu recruto. Eu achei aquilo de uma arrogância absurda. Fiquei puto. E eu falei, agora eu não quero mais entrar na Xtreme. E aí, eu fui procurar quem era o rival do Ghost. Quem era a guild rival da Xtreme. E aí, eu descobri que a guild rival era a Aliança. Eu não tinha contato com ninguém da Aliança. Ninguém me respondia. O vizinho e todo mundo que eu mandava mensagem. Ninguém respondia. A gente acabou criando a Supreme. Eu e o Spirit, nós estávamos conversando. E na época, tinha que pagar. E eu não tinha o gold suficiente pra poder pagar. E ele tinha o gold e fez a Supreme. Foi a primeira guild que eu entrei. Foi a Supreme. E a Supreme já era Red. A Supreme era Blue. Na época, você, em uma guild, podia ter Red, ter Blue. Só não podia ter capa branca. Ou até podia ter capa branca. Eram umas coisas assim. Não tinha distinção. Era guild independente da capa. E aí, a Supreme era Blue. Só que, na época, as medalhas, era a medalha de guild massa. Você podia tirar, passar por outra pessoa. Não era vinculado ao Char. Quando ele criou a Supreme, ele era o líder e a gente era só membros. Aí, até que eu consegui o contato com alguém que era da Aliança. Que era a Red. E aí, eu fui conversar com o líder da Aliança, na época. Era o Player Killer. A primeira pessoa que eu conversei da Aliança era o Red Arcano. Depois de muito tempo, eu vim saber que a conta Red Arcano era a antiga conta Primata. Que nem é da minha época. Quando eu comecei a jogar o id, o Primata já havia parado de jogar. Então, muita gente fala de Primata, Soninho. Com todas essas pessoas, eu nem conhecia no jogo. Porque, quando eu comecei, eles já não jogavam. Ou, quando eu comecei, eles eram top e eu não conhecia. Porque meu jogo era bem restrito. Era água ou era algumas coisas em volta de héroe. Então, eu não tinha conhecimento de quem eram os tops. Os objetivos do jogo. E, quando eu conversei com o Red Arcano, falei pra ele que eu queria entrar na Aliança. E eu falei que eu tinha birra do Ghost Bra. Aí, na época, ele até riu. Eu falei, então, tudo bem. Vou chamar o Player Killer. Que era o líder. E chamou ele. E ele me recrutou de boa, sem questionar, sem nada. Falei que minha namorada também estava. E ele falou, não, pode trazer ela. Eu também recruto. Deu medalha pra mim, deu medalha pra ela. E a gente só podia equipar a medalha de quinta. Você podia equipar ou tirar a medalha só de quinta. E a gente equipou tudo e eu virei Aliança. E eu nem entrei, porque na Aliança tinha três divisões. Eu entrei na divisão do meio. Tinha a Orion, a Tau e a Eta. Eu entrei na Tau. A Tau era um pessoal intermediário. A Eta era os tops da Aliança. Então, o meu objetivo, naquele momento, era ser Eta. Eta Guardes. Era virar, aumentar o meu nível dentro da Guild. E desde que eu entrei na Aliança, sempre fui muito bem recebido. A galera sempre me ajudou demais. O PK, ele era a TK. E o Fallon também me dava muitas dicas. Me ajudava bastante. O Fallon era um cara muito forte. Ele não entrou na Aliança de primeiro momento. Ele quis montar uma Guild própria. Bom, nessa época, lá em 2006, ser mais 9 ou até mais 6 já era muita coisa. E no dia 23 de setembro de 2006, você conseguiu ficar Full mais 11. Como é que foi esse processo, Billy? O processo do Full mais 11 foi algo que meio que criou uma má fama para mim. Porque eu gastava muito no jogo, eu tinha muito cash na época, conseguia muito gold com isso. E por ser uma pessoa que sempre comprava muito pergaminho, o Fallon sempre estava presente no pergaminho. Sempre upava ele de graça. Nunca cobrei nada do Fallon. E aí, um belo dia, ele chegou em mim e falou, olha, eu tenho um peito, mais 11. E eu falei, nossa, mais 11? Sério? Ele, é, mais 11. E ele, você não quer comprar? Eu falei, caracas, o quanto custa? Daí ele falou, ó, o preço médio é 400 reais, mas eu te vendo a 350. Aí eu falei, sério? É. Aí eu falei, mas que garantia você me dá que eu vou te depositar o dinheiro e você vai me passar? Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Eu fui lá e comprei. Depositei 350 reais na conta da irmã dele. Não era nem conta dele, era da irmã. Transferi o dinheiro pra ele, já me deu o trade e me passou o peito. A primeira peça que eu tive no ID foi um peito mais 11. Primeira coisa que eu quis fazer era mostrar pro Ghost que eu tinha um peito mais 11. Na época, todo mundo era mais 9. Os tops. O pessoal mais fraco era mais 6, porque pra mais 7 quebrava. Então, se o cara tinha um set 25 barra 5, que na época era top, tentava pra mais 7 quebrava. Na época tinha até eventos de passar com poeira de laque normal pra mais 7. E era algo assim que bombava no jogo. E naquela época o Red Arcano já era full mais 11, que era a conta do Primata. Que também é uma outra história paralela, que é bem interessante. Aí eu comprei o peito do Fallon. Uma semana depois, ele falou, olha, eu fiz uma calça mais 11. Eu falei, quanto? Daí ele falou, 300 reais. Comprei também. E isso foi indo. Toda semana ele me chegava com uma peça mais 11. E eu comprei o set inteiro. E por último, foi a Mijonir. Uma Mijonir mais 11, 45 danos. E era algo assim, sensação do jogo. O Ghost Bra, quando me viu com essa Mijonir, que ela era a Anciente, era algo muito diferente no jogo. Ele pediu pra ver. Porque o Ghost era o único cara que tinha uma arma, que eu não lembro mais o nome, que era a Anciente mais 9. E ele pediu pra ver a minha arma. Quando eu mostrei pra ele, ele ficou horrorizado, que era a Mijonir. E aí o Ghost me reportou, muita gente me reportou. E o Ghost tinha o print. Porque eu mostrei a arma pra ele no trade. E ele tirou um print e me reportou e minha conta foi banida. Na verdade, minha conta foi bloqueada. E aí, depois desse bloco, eu fui perguntar pros GMs o que tava acontecendo, tudo. E descobri que a minha arma era dupada. Aí foi quando aconteceu o primeiro duper do jogo. Na verdade, o duper já existia desde o início do jogo. Só que pouquíssimas pessoas sabiam. E aí eu fiquei muito tempo com a arma. Porque quando minha conta retornou, voltou com a arma. Fiquei, eu acho que mais uns dois meses com a arma e a arma sumiu da minha conta. Então o dupe começou lá em 2006 ainda. O dupe começou no início do jogo. Porque o duper, ele vem de um outro jogo. A pessoa que descobriu o duper chama Panaia. Ele e o Fall Away, quando vieram pro jogo, eles trouxeram o dupe. Eles já, na verdade, sabiam que o jogo tinha uma atualização. E aí, pra quem é das antigas, eu não lembro o horário mais. Mas eu acho que era de quinta ou de terça. Eu acho que era terça-feira. Aí, toda terça, se eu não me engano, acho que era nove da manhã ou dez da manhã, coisa assim. O James entrava no server e avisava que ia derrubar a galera. Pra poder fazer a manutenção. E aí, o Fallon e o Panaia já tinham jogado um outro jogo. E descobriram que nessa virada, alguns minutos antes de virar o server, não salvavam todos os arquivos. E as coisas que você ficava no trade, dando trade na hora que o server caía, duplicavam, ficavam nas duas contas. Então, aí o Panaia e o Fallon faziam isso. Então, desde o início do jogo, eles já adupavam. Por isso que o Fallon sempre foi um cara muito forte. Só que, na época, não tinha itens bons. Era difícil arrumar um peito 30 barra 7 de crítico. Então, quando ele conseguiu, ele começou a fazer muito isso. Tanto que o Big Mark, que era um cara que se tornou muito amigo meu da Aliança, e também participava do Duper, o set dele era dupado 25 barra 5. Que era muito ruim, né? Comparado aos tops do jogo. E, naquele tempo, você já tinha 7 mais 11, mas tinha um pessoal que também tinha o 7 mais 11. E, mesmo assim, o seu TK, que era a classe que você escolheu, se diferenciava dos demais. Qual que era a build que você usava naquele tempo? O lance de build é muito pessoal, né? A galera fazia Hunter full destreza, TK full força. E o Fallon me falava uma coisa que era bem interessante. Não adianta você ter muito dano, se você morre muito fácil. Então, o objetivo é você ter um dano menor, mas com uma resistência maior de vida. E aí, eu comecei a desenvolver builds de constituição. Então, eu tinha mais vida com um dano menor. Então, a galera vinha, batia, 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 batia. Só que eu tinha muita resistência e muita vida. Aí, mesmo meu dano sendo mais fraco, eu conseguia matar a galera que tinha pouca vida. Então, o meu dano era menor, mas causava muito estrago. Então, por isso que eu me tornei um charme muito forte, porque eu vinha três, quatro TKs e não conseguia me matar. Na época, o Ghost era um BM elemental, também era muito forte, e até o Ghost eu conseguia matar sendo TK. E você se lembra quais eram os principais adversários no início? Quando eu comecei na aliança e nas guerras, que era muito diferente no final, na época você chegava e ficava meia hora batendo num portão pra poder entrar no castelo, e a galera do outro lado defendendo. O principal era Ghost Bra, que era o cara à linha de frente, assim. Atrás dele sempre, sempre teve um cara chamado Hell Enigma, que pra mim era o top do jogo. Hell Enigma era uma blood do Ghost, que mantinha ele vivo. Tinha um char da Mari, Mari Sex, que era um char muito forte. Dick Zinhangra, que era um char também muito forte, que era um cabide de coroa também do Ghost. Assim como o Sirus BR, conheci o Sirus sendo adversário dele na guerra, também era muito forte. Tinha bastante gente forte, tinha um cara chamado Forasteiro, que era um TK muito forte. Tinha muita gente da Xtreme que era forte. Do circo era um BM sumo muito forte. Então, assim, tinha uma galera bem legal na Xtreme. De nomes, assim, lembro do circo, lembro do Forasteiro, Ghost, Mari de Zinhangra, Sirius. De membro da Aliança para líder da Supreme, como foi essa troca de guild e por quê, Billy? Bom, eu era membro da Aliança, e essa medalha de mestre da Supreme era do Spirit e já havia parado de jogar. e na Aliança a gente estava com um volume de player muito grande. E a galera estava ficando forte, a Xtreme tinha uma guild aliada, que era a Bato, que era do Psyu Psyu, também era muito volumosa, e a gente decidiu atacar os servers. Então, a gente ia atacar o server 1 e server 3 e server 5 simultaneamente. E precisava de mais medalhas para poder atacar na outra semana o 2, o 4 e o 6. E aí eu falei, ó, eu tenho uma medalha de um amigo meu, assim, assim, assado, que chama Supreme, eu posso pegar com ele. E eu conversei com esse meu amigo, ele me passou a medalha de mestre da Supreme. E aí eu saí de membro da Aliança para pegar o castelo do server 2 com a medalha de guild mestre. E quais eram as estratégias de guerra que eram usadas? O pessoal do ID não conseguia pensar muito bem na ação e reação. Eu sempre montei estratégia pensando nos resultados. O que poderia dar certo e o que poderia dar errado? Qual que era a lógica do negócio? Se eu ganhar, eu ganho o quê? Se eu perder, eu ganho o quê? Porque não é só na vitória que você ganha, na derrota você também ganha muita coisa. Então, tinha os objetivos de aposta. aonde apostar, como apostar e qual que era o resultado. Então, esse resultado é o que fez o diferencial. E depois de um tempo, você voltou para a guild de Aliança, porém, com o líder. O problema de voltar para a Aliança foi o seguinte, a gente já estava dominando todos os servers. Então, nós já havíamos pego o server 1, server 2, server 3, server 5 e server 6, para RD. E aí, foi na época que apareceu o bug da coroa. O tão falado bug da coroa. Eu era líder da Supreme. E aí, nessa época, eu ajudando para pegar outros castelos, a minha medalha de guild da Supreme ficou com um cacete mágico. Na época, era um cara que andava muito comigo, era uma foema muito forte. E ele e o Aster, enquanto eu estava, acho que na época, eu estava na RD para poder pegar o castelo, eles chegaram e tinha esse negócio de você quebrava um item mais nove com duas safiras e recebia um pack de laque. E poeira de laque era muito caro na época. O cacete fez e conseguiu. E deu certo. Aí, com as tuas laques, vendeu, relogou, a coroa voltou. Fez de novo e deu certo. E aí, ele falou, Billy, consegui fazer um bug na coroa. Eu falei, sério? O quê? Aí, ele me falou, isso, isso, explicou tudo. Eu falei, caracas. Eu falei, isso vai dar banca, cacete. Ele falou, não sei, porque o item volta. Eu falei, sim, mas tudo gera log. E aí, ele fez, naquela noite, ele e o Aster. No outro dia, ele, eu lembro que eles conseguiram uma época, uma quantia de 600kk. E ele falou, o que eu faço com o Gold? Eu falei, reparte, reparte para a galera da guild. Na época, a gente estava crescendo, há muita gente que dava de ajuda. Repartiu. Como a gente tinha um grupo de líderes, não lembro se já era TS, mas eu acredito que sim, a gente compartilhou essa informação. O cara que era líder, na época, porque o Player Killer havia parado de jogar, tinha abandonado o jogo. O Player Killer era professor. E ele passou a medalha da Aliança para o Red Arcano, que pegou a medalha, ficou com o tempo. E aí, o Red também, já desgostoso do jogo, passou a medalha para um cara chamado Di Jojo, que é um cara de Blumenau. O Di Jojo, na época, pegou a medalha, e aí a gente contou sobre o bug da coroa. Na época, uma barra de um bilhão custava em torno de 400 reais. E aí o Jojo fez muito Gold. Ele ficou, assim, uma semana produzindo e fazendo barra de prata. Ninguém da Aliança queria, ninguém tinha grana para comprar. Na verdade, ele divulgou isso para poucas pessoas. E aí ele foi vender isso para os Blues. E começou muito Blue e comprar. Então o pessoal que era nosso inimigo estava comprando Gold, que era do Jojo, que era do líder da Aliança. E eu estava nosso prêmio. E o Jojo era líder da Aliança e estava vendendo Gold para o Blue, que era o pessoal que mais lutava com a gente na guerra, estava comprando Gold da Aliança, do líder da Aliança. E aí, quando um Blue chegou em mim e falou, olha, Billy, o Jojo está vendendo muitas barras para o pessoal daqui. E aí eu fui atrás de informação para saber quem estava comprando, quanto ele estava vendendo. E aí eu descobri que ele estava vendendo muito Gold do Bug da Coroa. Aí todo mundo fala, ah, o Billy fez o Bug da Coroa. Quem mais se beneficiou do Bug da Coroa foram os próprios Blues. Eles ficaram muito fortes na época porque a galera estava comprando muitas barras. Aí eu cheguei no Jojo e falei, Jojo, seguinte, estou sabendo que você está vendendo o Gold com o Bug da Coroa. Eu sei quem comprou, eu sei quem é que está comprando, eu sei quantas barras você está fazendo e se você não parar, eu vou te reportar. E como todo mundo já sabia que eu tinha muito contato com todos os GMs, ele ficou com medo. E aí ele falou, não, eu não vou mais fazer, eu só vou vender. Vou parar de jogar porque eu já consegui um bom dinheiro. Na época, ele vendia em torno de 20 barras, 30 barras por semana. Cada barra, ele vendia 350 reais. E ele ainda me falou, se você quiser, eu te vendo a 300. Eu falei, eu não quero Gold. Não quero esse tipo de Gold. E aí ele falou, não, eu vou parar de jogar porque eu vou começar a estudar. que na época ele tinha acabado de entrar na faculdade, ele estava fazendo direito. Falei, beleza. Passada uma semana, falei, e aí? Acabou a tua vida. Ele falou, não, tranquilo. Vou te passar a medalha da Aliança e dar para quem você quiser. Falei, não, a medalha da Aliança vai ficar comigo. Tem problema? Falei, não. Você vai ser um ótimo líder da Aliança. E assim eu me tornei líder da Aliança. na pressão de ou pegar a medalha de volta ou a conta dele ser banida com a medalha da Aliança. E quais foram as batalhas mais importantes da Guild nessa época que você se tornou líder da Aliança? Ó, tiveram diversas batalhas importantes. As mais importantes, eu acho que foi as conquistas dos castelos, porque a Aliança sempre teve o server 1, que era o server de referência da Aliança, e uma das últimas conquistas do Ghost foi ter o gostinho de tirar essa coroa da Aliança. Acho que a mais importante foi quando a gente tomou o server 1. No mesmo dia, a gente pegou o server 3 e o server 5. Então, essas guerras de castelo foram bem importantes. Foram três anos de reinado da Aliança Red no ID. Qual foi o fato determinante para isso acontecer, Billy? Ah, teve diversas coisas. teve uma junção de pessoas bacanas, teve muito comprometimento dos líderes, teve bastante coisa que interferiu. Teve muita coisa que mudou o jogo, porque a galera estava cansada do domínio da Xtreme. Na época, a galera, para poder fazer gold, fazia coliseu. A Xtreme chegava com três players e matava todo mundo das outras guilds. A galera meio que cansou disso. Então, o mais importante foi a determinação de todos. Eu não era forte sozinho, tinha muitas pessoas fortes. Só que eu era meio que linha de frente. Então, todas as ofensas, todas as brigas, eu sempre puxei tudo para mim. Para poder blindar a galera desse tipo de provocação. Sempre teve muita provocação no ID. E era uma galera um tanto quanto infantil, que levava isso para a vida pessoal. Então, a determinação, sabe, foi de cansaço. A galera estava cansada de sempre jogar e sempre sofrer para as mesmas pessoas. E com isso, todo mundo se uniu. E quando diversos players fortes estavam unidos, a gente conseguiu conquistar bastante coisa. Nessa época, então, várias ameaças e algumas até mesmo de morte, Billy. Diversas. Não foram nenhuma nem duas. Diversas ameaças. Eu não sei como conseguir o meu endereço. Tinha o meu endereço, tinha o meu telefone, sabia onde eu morava. E muitas pessoas, até mesmo dentro do jogo, a galera me ameaçava. Me ligavam de madrugada, dizendo que eu ia ficar esperto, porque eu ia me matar. Teve um player do Espírito Santo, chamado Best Player, que não sabia nem conjugar um verbo. Escrevia tudo errado, mas dizia que já estava em São Paulo, com outras pessoas, que iriam me pegar, tatuar o nome da Mari Seques na minha costa. Umas coisas bem escrotas. Cabreiro, hein, Billy? Demais. Chegava a ser engraçado. É, hoje é engraçado, né? Mas naquele tempo... Meu amigo. E quais foram os principais motivos que te levaram a ser um jogador tão focado no jogo? Meu objetivo principal do jogo era acabar com o Ghost. Era... Na verdade, não era acabar com o Ghost. A gente tinha nada contra a pessoa Ghost. Ghost sempre foi um cara muito educado comigo. Sempre foi um ótimo adversário. Nunca... Eu nunca recebi uma ligação do Ghost. Eu nunca recebi uma ofensa do Ghost. Ele era um cara, no meu ponto de vista, prepotente, porque dominava o jogo. Era um char muito forte, mas sempre muito leal. Nunca foi um cara, sabe, provocativo. Nunca foi um cara que levava pra vida pessoal. Sempre era um jogo. Meu objetivo era só tomar tudo que o Ghost tinha. Tanto que tem aquela SS que todo mundo comenta, que o Ghost tá em árvore, fazendo sinal, né, pra galera vir, né, pra entrar. Naquele dia foi o dia que ele perdeu a árvore do Cerverum. Eu acho que é Cerverum ali. Se você olhar na frente da área guild, tá o meu char lá e todo o resto do pessoal da Aliança. Naquele mesmo dia, depois que ele tomou, que a gente tomou, o Ghost me mandou privado, parabenizando. Ele disse que ele estaria parando de jogar, que ele não seria mais um problema pra mim. Aquilo era declarado. Falei diversas vezes pro Ghost que eu só ia sossegar quando eu tomasse tudo dele. E ele sempre levou isso na esportiva. Sempre foi muito... Sempre foi lá, tenta, não sei o que, sabe, na brincadeira. Nunca foi algo ofensivo. E naquele dia, depois que eu tomei, que a gente conseguiu pegar a árvore dele, porque a árvore era uma cidade que dava muito recurso, dava muito gold. Depois daquele dia, ele mandou o privado, tudo. Ele vlogou poucas vezes depois, mas o objetivo principal era aquele, tomar tudo do Ghost. E você chegou a criar amigos dentro ou fora do jogo? Mantém contato com algum deles? Muitos. Tenho muitos amigos da época do jogo. Tenho um cara chamado... Que é o Good For Emma, ele era da Supreme. Conheci ele no jogo. Esse cara frequenta a minha casa até hoje. Anderaus, que era a minha sub, foi minha madrinha de casamento. O Dover, que era uma blood da Aliança, foi meu padrinho de casamento. Tenho diversos amigos que eu falo até hoje. Sirius BR é um cara que eu nunca conheci pessoalmente ainda, mas tenho muita amizade com ele até hoje. Até quando nós conversamos sobre ele fazer essa entrevista, eu fui procurar alguns prints e mandei para o Sirius e a gente ficou muito tempo rindo, conversando sobre aquela época, porque eu, Sirius e Fallon, nós ficávamos a madrugada inteira matando a galera que estava no boss do gelo. Na época tinha um boss do gelo que dropava lá, que dropava itens valiosos e a galera deixava lá ou ficava lá e a gente sempre ia, matava de um server, ia para outro server, matava a galera que estava lá, pulava para outro, passava a madrugada toda, assim. Então era engraçado e eu mandando alguns prints para o Sirius e a gente ficou uma tarde rindo sobre isso. Fiz diversos amigos, eu tenho uma galera bem legal, alguns eu não tenho nem contato, mas por exemplo, eu estava em uma obra na Zona Sul e eu entrei em um restaurante com o meu chefe e a hora que eu sento na mesa, que eu olho do lado, estava o Rodrigo, que era um dos caras que jogava na Daddy Devil, que era uma conta da Aliança, ele estava sentado do meu lado, eu, pô, e aí, não sei o quê, a gente bateu um papo, assim, rápido. Um dia eu estava na 25 de março, eu ouvi alguém gritar assim, e aí, Billy? E eu falei, caramba, Billy? Será que é para mim? A hora que eu olho, que eu fui olhar, era o Foema Vadia, que era o cara que era lindo, que era o meu adversário. Ele, e aí, Billy? E aí? Aí que eu vi, eu voltei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pô, vim fazer um negócio aqui, assim, 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 assado. Então, assim, nunca tive nada pessoal contra ele, além da rivalidade do jogo, mas, assim, os diversos amigos, ainda até hoje, eu ainda converso com muita gente, que é do... Billy, quais foram os eventos que você já ganhou dentro do jogo? E alguns desses eventos também davam itens com adicionais diferenciados, né? Sim. É, eu ganhei alguns eventos. Eu não lembro de todos. Eu lembro, para mim, o mais importante foi o das Olimpíadas, que é onde eu ganhei uma luva com a de super top. Na época, a luva tinha três ADDs, inclusive tinha uma unidade. Era para ser um evento de quatro meses, e só teve um, e eu fiquei com essa luva eternamente. Nesse evento, a Lesinha ganhou a calça, o MK ganhou o peito, eu ganhei a luva, e o Zenk ganhou a bota. E teve um mod, que eu não lembro, não lembro se era o Pifi, ganhou uma tiara. Além dos eventos, eu ganhei Batalha Real, que todo mundo conhece, que para mim não foi o mais importante. A única coisa diferente é que a arma era colorida. Eu conseguia mudar, descobri isso depois, que eu podia mudar a cor da arma. Eu ganhei um outro evento, que inclusive é até muito conhecido do jogo, que é Paulones Bra, não sei se a galera conhece, Paulones Bra usava Chitin Gini, e ele pulou no gelo e me viu conversando com o GM. Na época, o ID tinha um problema, que as pessoas entravam e tomavam um ban, um ban de horas, ficavam um determinado tempo sem poder logar. E era um evento que era em grupo, grupos de cinco. O meu grupo era eu, Zenk, Juliana Anderaus, Santi Claus e Shido. O Shido era a conta da Mari Sexy. E essa conta foi vendida, passou por diversas pessoas, e chegou no Shido, que era um cara do Sephira, tinha vindo para o Malek com essa conta da Mari, e era bem forte. E aí teve esse evento que eu ganhei a Tiago, que a Juliana ganhou o peito. Os itens foram distribuídos, era sempre múltiplo de cinco, porque era uma parte de sete. Teve diversos outros eventos que aconteceram, que eu não lembro mais o nome, essas coisas, e que não ficou muito importante no jogo. O das Olimpíadas foi muito importante para mim, porque cada parte era um tipo de competição. Por exemplo, a bota, você tinha que sair de um determinado lugar e ir em outro lugar sem pegar nenhum teleporte. Uma galera que tinha que conhecer o mapa do ID para ir correndo. Podia ser... Era só a pé. Do MK, eu não lembro. O meu, que era da Lula, era todo mundo que estava participando do evento, era teleportado para o gelo, e aí era x1, x1 assim. Era todos contra todos. Quem sobrevivesse, ganhava. E aí, eu lembro que tinha muita gente no gelo, muita gente que atacava, você corria, atacava o outro, e corria do outro. Então, assim, foi um evento que, para mim, foi muito importante. Batalha Real foi o mais conhecido, porque foi gravado, né? O parque pôde... Na época, eu conversei com o GM e perguntei se o parque poderia gravar. E ele falou que sim, que não teria problema. Então, esse foi o mais conhecido. Mas, para mim, não foi o mais importante. E qual foi o x1 que mais marcou a sua trajetória no jogo, Billy? Eu nunca gostei de x1. Nunca foi algo relevante para mim. x1, para mim, os importantes eram os que eu fazia com o Sirius nos bastidores. Não era aquele que eu vencia um blue ou que era alguém... Normalmente, a galera dava barra em um dos dois reinos. Isso nunca foi importante para mim, porque eu nunca entendi o jogo como individual. Para mim, o jogo sempre foi coletivo. Tanto que eu nunca me achei o mais forte do jogo. Eu sempre me achei um dos fortes. Para mim, no meu consentimento, Ghost Braff sempre foi muito mais forte do que eu. Mari Sex sempre foi muito mais forte do que eu, só que ela não sabia jogar, no meu ponto de vista. Teve diversos outros chars, também bem forte. As pessoas que eu mais tinha relevância, que eu me importava em vencer ou, pelo menos, empatar, era Fallon, na época. Sirius, até quase o final. Então, o X1 era o importante com eles. Tem algumas situações que, na verdade, não foram X1, mas foram importantes, que era o meu char contra alguém. E o Sirius vendeu a conta dele para um cara chamado Alien. E, na época, esse Alien era um baita de um falastrão. E aí, tinha uma guerra, que era a de Arzã. E aí, o Reed sempre foi um jogo muito psicológico. Eu fui até na frente da área dele. Ele estava lá com a conta, na época, que era a conta dos Sirius. Ele tinha mudado o nome para Aliens. E aí, ele falou, é, hoje eu vou acabar com você, não sei o quê, não sei o que lá. E eu falava assim para ele, Aliens, você é fraco. Você pode estar com essa conta, mas você é fraco. Você quer apostar quanto? Que você vai ser o primeiro a morrer na guerra. E, na guerra, era algo muito engraçado. Porque, quando o líder morria, isso eu vi diversas vezes, nas guerras da Aliança, quando se eu morria primeiro, todo mundo morria. Quando o seu líder estava vivo, parece que todo mundo tinha, sabe, tinha como referência, sabe? Era muito engraçado esse tipo de coisa que acontecia no Reed. E aí, eu provoquei o Aliens e falei, olha, você vai ser o primeiro a morrer. Você vai vir na minha direção e vai morrer. Cuidado, foge de mim na guerra, não sei o quê. E aí, fiquei comendo a ideia dele. A gente foi para a guerra de cidade, abaixou o portão, veio o Aliens, que nem um doido. E aí, ele entrou no meio de onde eu estava e foi o primeiro cara a morrer. Então, assim, aquele X1, entre aspas, que não foi um X1, né? Porque ele entrou no meio do pessoal da Aliança, ele estava num bolo compacto. Para mim, foi importante, porque depois que a gente matou o Aliens, foi muito fácil matar todo mundo. Porque todo mundo dispersou, e aí a gente pegava por pessoas. Todo mundo em fulano, matava fulano. Todo mundo em ciclano, matava ciclano. E a gente acabou com a guerra sem ninguém, nenhuma baixa nossa. Ninguém morreu. Então, para mim, o importante era o coletivo. O X1 sempre foi algo de ego para algumas pessoas. E eu não tinha esse ego de querer ser o mais forte, porque na minha cabeça, eu não era o mais forte. Eu não queria provar nada para ninguém, sendo que nem eu acreditava. Se eu não era o mais forte, por que eu teria que passar uma imagem de ser o mais forte para os outros? Por isso, eu nunca gostei do X1. Como você disse em off aqui, era fácil matar o Billy. Porém, era difícil matar o Billy com a guild dele. O Billy nunca foi um char importantíssimo, sabe? Para mim, o Billy era um cara mais um, dentro de uma guild bacana, dentro de uma aliança legal, com muitas pessoas bacanas. Mas o Billy era um char muito forte, porque atrás do Billy tinha um cara que foi extremamente importante para mim, chamado Senhorito. Não tenho contato com ele hoje, mas foi um cara que se dedicou muito a ser a blood do Billy. E esse cara me manteve muito forte, me manteve vivo, sabe? Em diversas ocasiões importantes. Eu tive diversas bloods que muita gente fala, pô, você paga salário? Sim, paga o salário para as bloods. Pagava o que dava para pagar. Então, cheguei a pagar, tipo, coisas de cinco barras para cada blood. E eu não tinha uma. Cheguei a ter 7 bloods na guild. Teve uma blood super importante também, chamada Sante Claus, que era um menino de Minas também, muito forte. Caminhoneira, que era o Mursa. O Dover, que foi meu padrinho de casamento. Eu tinha na minha ideia de jogo que o Ghost só era forte por causa do Hell Enigma, que era uma blood muito forte. Então, eu tinha a ideia que, para eu ser forte, eu precisava ter bloods ao meu lado, forte. Eu consegui por muito tempo manter isso. Matar o Billy sozinho era fácil. Não era difícil. É que a galera tinha uma fixação em matar o Billy. Eu tenho diversos prints, meu, morto. Eu era um char forte? Era. Mas não era o mais forte do jogo. Não era invencível. Acho que ninguém no jogo era invencível. O que a galera não entendia é que o jogo sem o id sempre foi um jogo de coletivo e não de um único player. Não é um jogo indivíduo. Por isso, tem diversas classes. Cada classe, uma completa a outra. A visão que a galera tinha de eu sou forte, fulano é forte, beltrano é forte. Não, o forte é o coletivo. O individual é fraco. Então, todo individual é fraco. O coletivo sempre é muito forte. E o que você mais gostava do id, Billy? Tinha diversos momentos engraçados. O que eu mais gostava do id era as bagunças que nós fazíamos. Eu, Ciro e Fallon, de madrugada, matando a galera no Boa do Gelo. Isso era bem engraçado. As diversas, diversas reuniões de ações que nós fazíamos no id. Pessoas que ajudavam a manter a guia de informados e me manter informado. As coisas que eu mais gostava eram as coisas de bastidores. As coisas fora do id. O id era um jogo legal, reunia muita gente legal. Tinha pessoas que, maduras, sabe? A ponto de dar conselhos, até de vida, sabe? O gostoso era o fora do id. O id, ele proporcionava esse encontro de diversas pessoas, de diversos lugares, com mentalidades diferentes, com experiências de vida diferentes. Pegava desde o pessoal mais novo até o pessoal mais velho. Então, isso era o gostoso do id. Tanto que muita gente fala, pô, você não vai voltar a jogar o id? Não, porque essas pessoas não vão voltar. Os caminhos foram... Cada um seguiu um caminho diferente. Ainda tem pessoas daquela época que jogam, mas não são todas. Diria que a minoria. Então, o que eu mais gostava era esse coletivo extra-wid. O id só proporcionava um encontro. Mas o TS era muito engraçado. E o que você menos gostava no id? Olha, o grande problema do id era a galera que levava o jogo para a vida pessoal. A quantidade de ameaças, a quantidade de ofensas, descobrir onde eu morava, meu telefone, telefone da Lê, telefone dos familiares da Lê, telefone das minhas irmãs. Então, isso é o que eu menos gostava. Porque o jogo, para mim, era uma diversão e acabou virando um aborrecimento para mais pessoas. Isso é o que eu mais detestava no id. Era a galera infantil que não sabia perder dentro do jogo. Se muitos tivessem o objetivo, como eu tive, de acabar com o cara que virou o meu rival, no caso, o Ghost Bra, eu me motivei no jogo para fazer o máximo, para tirar tudo o que ele tinha e nunca quis saber a família dele, quem era, o que ele fazia, sabe, esse tipo de coisa que eu achava muito desagradável. Afinal, o id era uma diversão. Tem algo que você se arrepende de ter feito no id? Tem. Tem algumas coisas, claro, ninguém é perfeito. O mais relevante, eu acho, foi a briga que eu tive com o Sirius. O Sirius sempre foi um cara, desde quando eu era mortal, o Sirius sempre foi um puta amigo, sempre foi um cara super bacana, era muito amigo da Lê. Eu tinha muita consideração pelas guilds Red. A RD, a Red Dragons, era uma guild do Foem SK, que era um cara que ia comigo para o bar, era um cara que eu tinha muito respeito, e do R Groba, que sempre foi um cara que eu tive total respeito também, um cara super gente boa. E eles tinham deixado a medalha com um cara chamado Luke, que sempre foi um cara que não participou da conquista, mas pagava de rei. Como eles não ajudaram o Sirius, na época o Sirius falou que iria atacar a RD. Discordei, falei que não, se o Sirius fizesse isso, ele seria considerado inimigo, por isso ele podia virar até capa azul. E assim ele fez. Isso eu me arrependo, porque a RD, desde aquele dia, nunca me ajudou. E depois a briga passou a ajudar menos, então isso é uma das coisas que eu me arrependo, porque se naquela época, se eu tivesse ficado do lado do Sirius, que sempre foi um cara que sempre esteve comigo, a gente teria abandonado a RD. E muitos problemas eu não teria tido depois daquele dia. Muita gente acha que eu perdia, perdi castelo, perdi cidade, decorrente daquilo, mas na verdade não era o Sirius, o fato do Sirius ter saído, mas sim porque a aliança ficou muito dividida, ficou rachada, literalmente. E aí a arrogância de algumas pessoas que se tornaram líderes na aliança RED fez com que tudo se acabasse. A gente também estava numa monotonia muito grande no IT, já fazia mais de três anos que a gente neutralizava todas as guerras. Então, por um lado foi bom para o jogo, ruim para mim pelo lado, pelo jogo, mas sim pela amizade do Sirius, que eu voltei a falar depois de um tempo. Hoje a gente até dá risada sobre isso, mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu acho que eu não deveria ter ficado do lado da RD e sim deveria ter ficado do lado do Sirius naquela época. Isso eu acho que é o mais relevante que eu lembro da época do ID, de arrependimento. Qual foi a versão do ID que mais legradou o Billy? Sem dúvida, 6.3, que foi o início do ID BR. Pelo menos, eu acho que foi o meu início. Era um visual mais rústico, gostava bastante daquela versão. Depois das outras, era costume, mas a que eu gostava mesmo, principalmente olhando em SS, era 6.3. Como você já comentou, Billy, você foi um grande investidor naquela época, gastou muito dinheiro com o jogo. Tem alguma média de quantos reais já gastou com o ID? Bom, a média, não sei quanto que eu gastei no total, mas não sei ser preciso com isso, mas acredito que em torno de 20 a 25 mil, foi uma conta que eu fiz há muito tempo atrás, e quando o server se encerrou, eles mandaram um print, na verdade, colocaram no site um valor de quanto eu gastei de cash, porém, eu não lembro mais quanto custava o cartão de cash, mas eu lembro de ir em LAN e gastar, tipo assim, 1.500 reais comprando todos os cartões que tinha na LAN. Voltar três dias depois e gastar mais mil reais na somatória de tudo, e como eu não tinha só uma conta, eu tive mais contas, aquele número que a Um Game me mandou foi da última conta que eu tive, porque em um determinado momento do jogo minha conta foi hackeada e roubaram meu ID, e aí meu ID era desorro, por causa disso eu tive que trocar de ID, e na Um Game para poder trocar você tem que criar tudo de novo, eu fiz esse procedimento com o Gemlock, então eu acredito que só pegou daquele período daquele meu ID novo, que era o BillyJr77, o ID e o desorro que também tinham um valor expressivo, eu acho que era a maior quantia que eu tinha gasto em cash, ficou na outra conta que essa conta foi banida, então eu perdi o histórico dela, mas na última conta eu acho que era em torno de 20 a 25 mil reais que eu me lembro, não lembro de ter gasto muito mais do que isso não. E você já chegou a parar de jogar o ID por algum período e depois voltou? Sim, parei de jogar, acredito que no final de 2009, começo de 2010, voltei a jogar um ano depois, quando eu parei de jogar eu passei a coroa da Aliança para o Kiube, que na época era bem ativo na Guild e tudo, voltei um ano depois de tanto todo mundo encher meu saco para voltar a jogar, voltei a jogar, mas o jogo já estava já em declínio, já estava uma época que estava tendo muito duper, joguei eu acho que uns dois meses só e parei. Nessa época aconteceu um negócio bem curioso, o Neil Allianz, que era jogador de Sephira, eu acho que ele que é o dono hoje do server que tem de WID, ele veio para São Paulo e queria que eu levasse ele até um game para falar com o GM, falei com a Lara e ela falou que tudo bem, que poderia ir lá, ela iria descer para recebê-lo, levei ele até um game e aí ele sugeriu a ela uma solução para acabar com os hackers. Na época, tinha um casal que eu não me lembro o nome, que era Bluey, e eles editavam o item e vendiam para o pessoal Bluey e estava tendo muito duper e aí o Neil Allianz ele tinha uma solução de acabar com isso daí, mas eu não lembro qual que foi a proposta, mas a um game obviamente não aceitou porque ela tinha um contrato com a desenvolvedora do jogo e naquela época eu quase migrei para o server do Neil, eu não fui por um simples fato, eu criei a conta, eu entrei, baixei o jogo, quando eu fui colocar o nome do personagem, eu queria colocar Billy, que era o meu nick, não tinha Billy com dois L's, para quem não sabe o meu nick não era Billy com dois L's, era Billy com dois I maiúsculo, porque na época que eu criei a conta no IDBR, não tinha Billy com dois L's, aí eu criei com um Billy com dois I maiúsculos, porque a fonte do jogo na época permitia que ficasse o Billy normal, depois de um determinado tempo mudou a fonte do jogo e aparecia que meu nick era Bi, tanto que algumas pessoas como o Foca01 sempre me chamava de Bi como se isso fosse me irritar, mas na verdade não, eu já sabia daquilo, tinha ciência daquilo, e quando eu fui para esse server do Nil, eu não tinha nem Billy com um I e um L, nem Billy com dois I maiúsculos, não tinha Bi com dois L's, e eu falei para ele, pô, Nil, não tem Billy em nenhum e-flag, a galera já deve ter criado, eu falei, mas você não consegue ver quem é que está com a conta e liberar o nick para eu poder jogar, ele falou, não, cria um outro nick, eu falei, eu não vou criar outro nick, eu quero jogar como o Billy, eu criei o Billy Maleste, eu acho, mas enquanto eu fiquei nesse impasse com ele, perguntando se ele ia liberar meu nick, ele falou que ele não ia liberar meu nick, aí eu desisti de jogar e desinstalei esse weed, aí foi o meu final, literalmente, do weed, devido a os problemas que estava tendo no BR e não encontrar um outro servidor, na época, decente, sabe, que fosse bacana para jogar, que não tivesse hacker, cheater, também tinha a época, no final do weed tinha os one hit, que você ia para a guerra e o cara entrava com o char level 1 e matava com um hit só, então isso foi acabando com o jogo, chegou uma época, já no final, que eu tinha dois subs, que era o Bad Ball de Campinas e o Emo também de Campinas, que eles logavam contas também com um hit para matar o one hit que ia lá matar a gente, então ficava o one hit matando o one hit enquanto a gente ficava lutando, começou a ser um negócio chato, não era mais, tanto que para mim essa parte do weed nunca foi prazerosa, as minhas melhores lembranças são da época de Ghost Bra, de Mari, na época da Bato, sabe, coisas bem antigas, no final do weed já era algo que para mim já não era nem mais prazeroso. Você lembra em que ano foi que você parou de jogar o weed? Se eu não me engano, isso aí foi acho 2011, final de 2010, início de 2011, se eu não me engano foi isso. E quando você parou de jogar o weed, você vendeu alguma coisa da sua conta, você sabe também um preço médio que essa conta valia no total com todos os itens, evento, tinha a luva com três adicionais que você falou, também tinha a arma que trocava de couro, você sabe um preço médio que essa conta valia? Não, eu nunca pensei em vender a minha conta, eu brincava que dizia que ninguém ia andar no jogo com o Nick Billy, só eu mesmo. Eu nunca pensei em vender a conta, sempre foi algo que eu logava algumas vezes na conta só pra ver como que tava, se não tinha sido hackeado novamente, se muitas vezes alguém mandava eu vi um Billy no jogo, não sei o que, é você, eu logava na conta pra saber se minha conta tava lá segura ainda, o servidor foi encerrado com todas as minhas contas baú, cheia de barras de um bilhão, todos os meus itens estavam na conta, a única coisa que eu vendi foi uma, a arma preta, eu vendi essa conta, essa arma, quando eu parei mesmo, depois essa arma acabou retornando pra minha conta, não sei o porquê, saiu a notícia que o servidor ia fechar, que eu entrei e tava tudo lá, todas as minhas montarias, todo o meu set, arma, tudo, tava tudo lá e o servidor foi encerrado com tudo lá. E quando você parou de jogar o id, depois desse processo que também você tentou jogar outros servidores, você foi pra algum outro jogo? Sim, joguei, joguei Battlefield 3, mas pelo PS3, depois foi pro BF4, no PS4, e aí comecei a jogar um jogo chamado Skyrim, também um RPG, só que ele era single target, ele era offline, e é um jogo, era um jogo muito legal, teve o lançamento do Elder Scroll online, e eu fui jogar o Elder Scroll, desde o primeiro dia, comecei a jogar, desde o início, joguei, acho que foram uns quatro anos o Elder Scroll. Pra mim, ele era um, sempre falei isso, pra diversos amigos que jogam e jogavam o id, era um id cem vezes maior e mil vezes melhor, então era um jogo que trazia toda aquela lembrança que eu tinha do id, mas com um desafio novo, de ser alguém relevante no jogo, e é um jogo todo inglês, é um jogo que é mundial, então você joga com muito gringo, mas é um jogo fantástico, fantástico. E tem algum jogo que você joga hoje, Billy? Por incrível que pareça, eu jogo Pokémon Go, já parei e voltei diversas vezes, então quando tem nada pra fazer, como é jogo de celular, então é muito mais simples pra poder jogar muito mais fácil, e meu hobby atual tá sendo o Call of Duty Mobile, que também é um jogo de celular, mas dá pra jogar no PC, jogo o Battle Royale, que é um desafio que você salta do avião só com uma faquinha, você cai, vai pegando os itens e são 100 pessoas, até sobrar o último. Acho bem dinâmico, acho engraçado, porque tem situações que você cai e já morre antes de pegar a arma, tem situações que você não mata ninguém e vence o jogo, como tem situações que você mata 30 pessoas numa partida, é bem dinâmico e eu gosto desse tipo de coisa. E depois de todas essas histórias que você já contou, você se considera uma lenda, Billy? Nunca tive essa visão, assim, sabe, de falar, eu era muito relevante pro jogo, não, nunca, eu tive essa audácia de falar, sou a lenda, não, eu acho que teve diversas outras pessoas, para mim, Ghost Brahe era uma lenda, nunca me coloquei no lugar dele, não, eu acho que hoje eu vejo, depois de muito tempo, muita gente ainda comenta, muitas histórias engraçadas, eu vejo que na época eu não tinha ideia dessa proporção, mas hoje eu vejo que eu era alguém importante, mas não, não uma lenda, eu acho que eu era só aquela pessoa que muita gente criticava, muita gente odiava, eu não tinha noção, né, dessa importância do jogo, então, eu só dava atenção pro pessoal do TS, eu não conseguia entrar no jogo e conversar com ninguém, era muita ofensa, muita gente pedindo itens, meu, meu ísper, sempre ativo, porque não dava pra conversar no jogo, eu conversava muito com o pessoal do TS, essa lenda, assim, que todo mundo fala é pelas coisas relevantes, né, que até hoje muita gente vê como a batalha real, pelo domínio dos heads, mas eu nunca fui ninguém sozinho, se a gente dominou os servers por três anos é porque também tinha boas pessoas, não posso ser injusto e dizer que fazia isso sozinho ou não, eu estudava a forma de atacar, de onde atacar, quais os pontos fracos que tinha nas outras equipes, nos blues, como mexer no psicológico da galera, tipo, ao invés de atacar determinado server, atacar um outro que estava desprotegido, então eu estudava a forma do jogo, talvez por isso eu fiquei mais importante, assim, no jogo, mas lenda não, lenda eu acho que é algo muito forte. E agora, pergunta sobre a um game e também sobre os GMs do WiiD, você tem uma grande história com os GMs, uma grande afinidade, você já disse que conhecia os GMs do Gumbound, você chegou também a conhecer os GMs do WiiD BR, Billy? Sim, conheci, acho que a grande maioria dos GMs, acho que 80% dos GMs que passaram pelo WiiD eu conheci, engraçado que o GM que eu mais admirava, eu não conheci pessoalmente, que era o Risen, ou o Ryzen, como as pessoas dizem, um outro cara, um outro GM que eu adorava era o Lost Soul, que era o Shang, esse eu conhecia pessoalmente, esse eu conhecia antes de vir para o WiiD, ele era o GM responsável na época pelos jogos da um game, principalmente pelo WiiD, que era uma sensação no início, e era uma fonte de renda muito boa para um game, o WiiD. Conheci diversos GMs, conheci GMs bacanas, conheci GMs safados, fiz amizade com alguns GMs, tipo o GM Lock, até hoje eu tenho ele no Instagram, Facebook, era um cara que quase toda semana ia para o bar para a gente beber, conheci bastante gente, bastante GMs legais, a maioria, eu diria que a grande maioria eram honestas, decentes, e teve uma minoria aí que pisou na bola. Você tendo essa amizade com a grande maioria dos GMs, você chegou a receber alguma ajuda para se promover dentro do jogo? Todo mundo fala, eu bem que gostaria, que nem aquele negócio, eu queria ter todo o dinheiro que as pessoas acham que eu tenho, todas as mulheres que a sua mulher acha que você tem, na verdade eu gostaria de ter recebido essas ajudas aí que todo mundo fala que eu recebi, porque na real sempre foi o oposto, por exemplo, depois de um tempo alguém me apagou a minha Sleipnir, minto, a minha Minjoneir, que o Fallon havia dupado, e me vendeu, mas até então eu não sabia que ele era fruto de Duper, na época eu achava que ele realmente tinha feito, e aí quando aconteceu o negócio do Duper, ela apagou essa arma. Passado algum tempo, eu no bar com o Loki, conversando, não sei o que, daí falou o negócio do Duper, e eu falei, porra, eu comprei todo o meu set dele, ele falou, que set? Eu falei, o set que está no meu mortal, ele já está, não falou nada, não sei o que, a gente conversou, no outro dia eu fui entrar, meu TK estava pelado, ele tinha deletado todo o set, e aí eu mandei para ele no Skype, eu falei, o Loki, o meu set sumiu, ele falou, não, não sumiu, eu apaguei, eu falei, pô, mas o set era meu, agora meu TK está pelado, ele falou, mas o set era fruto de Duper, eu falei, mas eu paguei por isso, ele falou, não importa, estava errado, então por isso eu apaguei, então assim, eu nunca tive ajuda de nenhum deles, muito pelo contrário, numa conversa informal, ele deletou itens da minha conta, então ajuda de nenhum, as pessoas confundem muito isso, não é o fato de eu ir para o bar com GMs, que são pessoas comuns, como qualquer outra pessoa, como qualquer, como por exemplo, Cesar Ward, que era um cara que sempre foi blue, foi diversas vezes no bar com a gente, uma coisa era o Cesar lá no bar, o Cezinha, outra coisa era o Cesar no jogo, então o GM era a mesma coisa, o GM no bar era uma pessoa comum, o GM não game, é o GM, é o Game Master, então era distinto as coisas, nunca tive ajuda de ninguém não. Billy, já foi comprovado que existiu a corrupção de certos GMs vendendo itens editados, você já teve algum item editado sendo adquirido dentro do jogo ou até mesmo através de algum GM? itens ilegais, não, eu tive itens editados que eram esses do evento que eu já mencionei, itens editados, eu tive a oportunidade de tê-los, não tive porque eu não quis e ainda reportei esse GM que foi demitido no outro dia, era um cara que foi com a gente para o bar na primeira vez, se apresentou como GM, tudo, e eu já sabia que ele era da um game, aí na outra semana ele foi novamente mas foi sozinho e aí ele ofereceu isso daí já lá pelas 4 da manhã, era de sábado para domingo, ele ofereceu itens para a gente por valores super baixos, na época tipo um peito mais 15, ele queria 50 reais, uma arma 100 reais, sabe, mais 15, na hora eu estava já morto de sono, eu acabei indo embora e pedi para o pessoal que estava comigo para ir com ele numa lã para ter certeza se ele realmente tinha, que eu duvidava e na conversa eu ficava assim, eu duvido que você tenha, você não tem, você falou, eu tenho muitos itens, não sei o que, e aí eu conversei com o pessoal e falei, ó, vão na lã e filma ou tira foto da conta dele, tudo, não sei o que, para gerar alguma prova, porque se eu virasse no outro dia e falasse para o Vinicius, o Vinicius, teve um cara assim, 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 assado, para quem não sabe, o Vinicius era o, aquele Henry, era o GM Master, né, do ID, ele hoje ainda controla os jogos on-game, que eu nem sei se on-game ainda existe, conversava com ele sempre e eu, se eu falasse para ele que tinha um GM me oferecendo itens, ele ia me perguntar, com que prova? E eu não tinha nada para provar, então eu pedi para a galera ir numa lan house e fotografar, filmar, alguma coisa assim. E isso foi feito, eu fui embora por volta das quatro e meia da manhã, a galera foi na Monkey, que era uma lan que tinha pertinho ali do bar, que é perto da um game ali na Paulista, que era, hoje em dia não existe mais, e ele entrou na conta dele, o Kudo, na época, filmou, ou gravou, ou tirou fotos, e eu mandei isso para o Vinicius, e esse GM foi banido, a conta dele foi bloqueada, então todo mundo já sabia que eu era contra esse tipo de coisa, tanto que quando apareceu uma conta com o pessoal dos Reds de GM, eu fui a primeira pessoa a discordar, as pessoas que estavam com a conta estavam no TS Red, em uma determinada sala, e esse GM começou a me mandar mensagens, e aí eu achei estranho um GM mandando mensagem, daí ele pergunta meu nome, aí depois ele ainda falou, puta nome de viado que você tem, daí eu achei muito bizarro aquilo, e aí eu descobri que o cara estava no TS, mesma coisa, no outro dia eu ainda avisei, entrei na sala do TS, falei, amanhã eu irei reportar essa conta, e a galera, não sei o que, é uma conta que a gente pode ter vantagem, não sei o que, eu falei, mas eu não quero esse tipo de vantagem, para mim ganhar e perder fazia parte, só aprende a se levantar quem cai, então para mim fazia parte, perder também, era importante perder, porque é nas derrotas que você aprende como reconquistar, e aí no outro dia eu reportei essa conta e essa conta também foi banida, então as vantagens que eu poderia ter, eu nunca quis, porque como eu falei, eu gastei muito dinheiro na conta, eu não queria tomar um ban de graça por algo sem relevância, então se fosse algo, se fosse legal, eu até poderia fazer, mas ilegal não, porque eu já tinha gasto muita grana no jogo e eu não ia perder tudo à toa. Billy, ainda falando sobre a on-game, os GMs, eles tinham conhecimento que o Dupe estava acontecendo? não, os GMs tiveram conhecimento do Dupe, na época que o Fallon fez um set full arch, mais 11, e era algo assim que na época era impossível, de repente do nada aparece um set full mais 11 arch, sendo que ninguém tinha nem full mais 12, a galera era full mais 11, aí descobriram o Dupe, o Dupe sempre existiu, poucas pessoas sabiam fazer, e aí teve uma época que o GM já não avisava mais, derrubava o server, então daí não dava para saber quando que ia ter, para a galera poder fazer o Dupe. No conhecimento do GM, ele baniu as contas relacionadas, tiraram os itens, mas sabia que era um jogo, o Wii era um jogo muito antigo já na época, e era fácil arrumar brechas para poder ter Duper, para ter edição de itens e demais problemas que vieram acontecer, como o One Hit. O que você acha, Billy, que alguém errou em questão de tratar tanto o Dupe, como o Hacks, One Hit e essa questão dos bugs? Já fazia muito tempo que ocorria a questão do One Hit, dos Hackers, e até o final do jogo continuava acontecendo a mesma coisa. Você acha que faltou dar uma ênfase nessa questão? Eu nem acho isso. A UnGame não tinha total autonomia sobre o jogo. A UnGame só repassava o conteúdo que vinha da desenvolvedora. Todos os problemas eram enviados para eles, para a desenvolvedora. E eles que tinham que dar a solução. A UnGame não tinha autonomia para chegar e mudar as coisas. Por exemplo, no meu histórico de Weed, o meu sonho era ter um dragão verde, aquele dragão de cobre. Eu nunca tive e eu cansei de cobrar isso dos GMs. Chegaram a liberar o dragão vermelho, mas não liberaram o de cobre. E aí os GMs falavam mas não é a gente, sabe? Não é um game ou é a desenvolvedora que não libera esse conteúdo. Se dependesse da gente já estaria livre todos os itens do jogo. Mas não, eles seguram isso daí. isso está fechado com eles. Então, acho que a culpa nem só era da UnGame. A UnGame, eu acho que foi omissa em alguns detalhes de, por exemplo, tinha gente que, por exemplo, o Paulones Bra, pegar um caso, ele tinha diversas contas que ele usava o Chichin Gini, ele usava hacker e tinha a conta dele principal. Todo mundo sabia que era o Paulones Bra. Todo mundo sabia que alguns One Hit era do Paulones Bra. Banir todas as contas, inclusive a conta principal. Eu acho que a omissão da UnGame era banir o char que estava usando o hitter e não banir a conta principal. Se a UnGame punisse e banisse esses caras, eu acho que talvez o jogo duraria mais. Mas, também acho que o jogo iria falir do mesmo jeito. Não fugindo muito dessa questão, agora vai as perguntas da galera. O Victor Magalhães comentou, fale um pouco sobre o vídeo Billy, o Id Maleste recebendo ajuda do GM. Então, esse vídeo aí, como já falei, era do Paulones Bra, que ele usou o cheater, tanto que no vídeo ainda mostra ele usando o Chichin Gini, o cheater para poder ir até o gelo onde estavam os GMs. Naquele dia, era um evento que era de 5x5. O grupo vencedor pegava o da chave A, pegava o vencedor da chave B. O da chave C, pegava o vencedor da chave D. Só que tinha tido uma recém atualização no jogo que, não lembro qual era o motivo, você era banido por quatro horas, por exemplo. E você ficava quatro horas sem poder entrar. E aí, esse evento era com hora marcada, se eu não me engano, acho que era três horas da tarde, eu não lembro qual que era o horário, mas duas pessoas que eram o Shido e a Anderaus que eram do meu grupo, nós tínhamos uma batalha para fazer com o vencedor de um outro grupo e eles não conseguiam entrar porque eles estavam banidos por causa desse erro do cliente. aí o GM me chamou e estava explicando que eles estavam tentando resolver aquele problema, não sei o que, e eu explicando que nem o Shido e a Anderaus estavam online por causa desse ban, que era um erro do cliente. e aí ele entrou falando que eu estava recebendo itens do GM. Na verdade, era uma forma, sempre tinha uma forma de provocar, entendeu? Alguma discussão, alguma coisa. Era surreal. As pessoas que não conseguiam me vencer, no jogo, buscavam alternativas fora para poder mexer, sabe, com a galera, mexer comigo, dizer que eu estava recebendo alguma ajuda ou que eu sempre recebia ajuda. Era mais fácil argumentar que eu recebia ajuda do que admitir a derrota. Agora o comentário do José Ricardo. Fale sobre a rivalidade com Ghost Bra. Ah, Ghost Bra para mim foi um grande jogador. Era um cara super bacana. A rivalidade foi só que ele não me aceitou na guild dele. Na época ele nem sabia quem era Billy, era um qualquer que queria entrar no Xtreme. E aí depois que eu comecei a ter uma certa relevância no jogo, ele até voltou atrás, a Mari Sext tentou me convencer a entrar na guild e aí eu já não queria mais. Quando eu entrei na aliança, eu entrei como capa azul. Quando o Player Killer pediu para eu virar capa vermelha, eu não quis. Aí eu falei que não, não ia ser Red. Aí virei capa branca, fiquei muito tempo com capa branca, mas a todo momento o Ghost sempre me tratou na lealdade. Nunca me ofendeu, nunca provocou extra jogo, sempre foi um cara muito leal. E o que eu achava muito legal do Ghost é que ele era um char muito forte, mas sempre foi um cara neutro, não entrava em polêmicas, não entrava em discussões. A gente mesmo tendo a rivalidade dentro do jogo, no private a gente sempre conversava de boa, o máximo que tinha era ironias, mas sempre muito saudável. Tanto que eu tenho o Ghost até hoje, tenho o contato dele, falo com ele às vezes. Recentemente fui fazer um curso e o professor era amigo dele, de Juiz de Fora, aí fui conversar com ele sobre o professor. Então é interessante, porque era um cara muito forte do jogo e eu acho que o maior e o melhor adversário que eu tive dentro do jogo. Agora o comentário do Bruno Garcês. Lembra do dia em que um pessoal de São Paulo da Aliança foi no Hopi Hari? Acho que um dos poucos encontros da Guild que deu muito certo e rolou três vezes, apesar do Billy ter participado só de uma vez. Lembro, claro. Realmente, eu só fui uma vez devido ao trabalho, essas coisas. Foi bem engraçado o dia que deu certo de ir, porque o Rafael, não lembro o nome do char dele no jogo, ele tinha uma gráfica ou ele trabalhava numa gráfica e ele fez diversos adesivos da Aliança, do escudo da Aliança. E aí, a gente estava no Hopi Hari e ele estava com um bolo de adesivo. A gente saiu colando esses adesivos em tudo quanto era lugar. Então ia na montanha russa lá de madeira, colava nos carrinhos, colava onde passava devagar nos ferros, na madeira. Foi bem engraçado, porque depois, no final do dia, a gente andando e olhando os adesivos da Aliança colada em diversos lugares. Foi emblemático aquele dia, foi engraçado. Agora a pergunta do Jonathan Dinheiro. Quantas portes você pegou depois do suposto bug da Joia do Cargo no final contra o Hakkshasa na Batalha Real? O próprio nome já diz, né? Joia do Cargo. Era uma joia que você clicava e ela abria o teu inventário. Então você podia pegar quantos potes você quisesse. O problema não foi esse. Eu tinha muito pote. Pra quem assistiu o vídeo, vê que o dano que ele dava era muito pouco em mim. Eu tinha muito mais life do que ele. Quando eu cliquei no pote, eu fui teleportado pra Armia. Eu não sei se foi algum gêmeo que fez alguma besteira e me puxou pra lá ou se realmente era um bug da Joia. Sei que eu fui pra Armia e fiquei parado. Na hora eu mandei um barra GM e falei, olha, eu tô em Armia. E aí o GM que tava lá falou, só um minuto que eu vou ver o que você fez, o que o teu char fez. Ele foi verificar isso, demorou acho que uns cinco minutos e aí ele me puxou de volta e falou, eu vi que você não pegou nada. Realmente não tinha pego nada. Do jeito que eu parei em Armia, eu fiquei parado em Armia. A Joia do Cargo, quando eu cheguei em Armia, ela abriu o meu inventário e eu podia pegar o que eu quisesse. Isso não era uma proibição. Isso não era proibido. Você poderia encher o inventário de Nieves e de potes porque a Joia te permitia aquilo. Mas eu não peguei nada porque eu fiquei parado em móvel justamente por causa desse bug da Joia esperando o GM e me voltar para a batalha. Agora o comentário do Rafael Grecov. Quais eram as outras contas famosas de Billy? Nossa, no início era só a minha conta mesmo. Eu tinha as contas baú, que era sempre level baixinho, nada de relevante. A Lesinha, que sempre foi um chart bem próximo ao meu, porque tudo que eu descobria ou fazia e dava certo na minha conta, eu passava para a conta dela. Build, essas coisas, as composições de joias, essas coisas. Ao longo do jogo as coisas foram acontecendo, amizades, tudo. O primeiro chart que eu comprei era do Big Mark 66, que era um cara da Aliança, tenho contato com ele até hoje. Depois disso eu comprei uma conta de uma menina da Aliança chamada S2 Tina, que era uma foema. E eu só comprei a conta dela porque na época ela tinha um arco 63 de dano e era um xodó dela do jogo. e ela ia parar por motivos de problemas familiares. E eu comprei a conta dela e ainda disse a ela se caso ela quisesse voltar, a conta estaria à disposição dela. Passado mais um tempo eu comprei a conta do Red Arcano, que era a conta do Primata. Também ele teve problemas que ele se separou da esposa, ele tinha dois filhos e a cabeça dele estava em outro lugar. E aí, para ele não vender para outra pessoa, que era uma conta muito forte, eu comprei a conta dele e fiquei com a conta também, todas essas contas ficaram paradas e só usava em raros momentos para colocar a minha conta no server 4, a conta da Tina no server 2, a conta do Big em outro server. E assim fazia com as contas. Já quase no final do jogo eu comprei a conta do Shido. Essa conta do Shido era a conta da Marisex, que ela havia vendido para o Best Player, que eles comprarem em 5 pessoas, depois parece que venderam para o Sentinel, que era outro cara que tinha problema mental, só podia ser. E esse cara negociou uma conta do Sephira com essa conta da Marisex, que era o Shido, o Shido veio para o Malash e aí quando ele foi parar, também era uma conta muito forte, aí ele ofereceu para a gente um preço super barato, se eu não me engano na época na conta da Marisex, a gente pagou, acho que foi 300 reais, 150 eu e 150 underals, era algo assim muito barato comparado, sabe, aos preços do ID. E aí eu fiquei, ela virou Friends, que era a Friends por ser amigos, entendeu? E aí a gente ficou também com essa conta. Não me lembro de nenhuma outra conta, as contas relevantes mesmo era a Sun Tzu, que era a conta do Red Arcano, na época estava com o nome Sun Tzu, e a Friends que era a conta da Mari. Agora o comentário do Daniel Gindro, pergunta se ele lembra de uma lan house na rua Solidônio Leite que ele veio algumas vezes, bairro Vila Ema, Zona Leste, São Paulo. Então, eu até comentei com a Alê sobre isso, a Solidônio Leite não é muito longe aqui da minha casa, o meu melhor amigo assim, que eu conheço há 30 anos, ele mora na Solidônio Leite até hoje, é uma rua aqui perto de casa, eu não lembro da lã, mas na época que eu jogava a Gumbald, o Wii, que eu comecei no Wii, eu não tinha nem PC, Gumbald eu jogava em lã house, eu devo ter passado por diversas lãs aqui na região, eu moro bem próximo também da Solidônio Leite, mas não lembro da lã não. E agora o comentário do Wesley Souza, Billy, o que você achou do Wii de BR ter falido? Sabe o real motivo? O real motivo é porque era um jogo já obsoleto, há um game, como eu falei, ela não tinha autonomia total do jogo, ela era só quem repassava o conteúdo, faliu porque a quantidade de hacker que tinha no id, já estava impossível, a quantidade de duper, sabe, a galera descobriu uma forma de derrubar o server, como eu falei no início, era, os gêmeos desligavam o server para manutenção, onde fazia o duper, aí descobriram como derrubar o server, aí a galera derrubava para poder duper, chegou uma época que você não conseguia ficar logado no jogo, entrava, caía, entrava, caía, entrava, caía, e a galera dupando, o real motivo é porque deixou de ser um jogo lucrativo para um game, a galera esquece que a empresa depende do cash, vender para a galera para poder pagar GM, para pagar equipamento, pagar aluguel, condomínio, é uma empresa, um game é uma empresa, então já não era mais um jogo lucrativo, e não havendo lucros não tem o porquê se manter aberto, eu acho que o real motivo de ter fechado foi os próprios jogadores, virou uma vase, virou um negócio que qualquer um, tinha diversos cheaters na época, eu lembro de um cara que queria me vender cheater, surreal, acho uma pena ter fechado, mas já estava ficando impraticável. Agora a pergunta do Ed Costa, que tem o ID até no nome, você é o Riox do Black Desert que já gastou mais de 300k no BDO? Não, não só não, o único ID que eu joguei foi o BR, eu tentei jogar o ID do Neo, que eu nem lembro o nome que era, não consegui ter Nick lá, então por isso eu não joguei, e não joguei nenhum outro ID, esses dias aí olhando as lives do fanfão, achei nostálgico o barulho do ID, deu até vontade de jogar, mas depois que eu parei nunca mais joguei nenhum outro ID não. E agora perguntas rápidas, Billy, Sirius. Putz, grande cara, gente finíssima, engraçadíssima, o Sirius era um cara que a gente ficava a madrugada toda rindo, lembro de um episódio do Sirius, estava eu, o Sirius e o Fallon, e a cachorra do Fallon pegou um rato, e nós passamos a madrugada toda rindo disso, da forma, sabe, é muito engraçado, é um cara que, muito gente boa, que agora está fazendo residência aqui em Limeira, no interior de São Paulo, e nós fomos para marcar, para se conhecer pessoalmente, até então, converso com o Sirius há muitos anos, a gente nunca se encontrou, mas é um cara que eu tenho um imenso carinho. Mari Sex. A Mari Sex. Então, a Mari, no início do jogo, era uma pessoa gente boa, mas depois, eu acho que ela foi influenciada pela rivalidade, pela galera que queria botar fogo, porque ela era um charme muito forte, se tornou uma pessoa meio chata, nunca tive contato com ela, não, nada, nada contra, nada a favor, no início do jogo era muito simpática comigo, era um charme muito forte que me dava atenção, porque até então, quando eu era no vizinho, os tops do jogo nem te respondiam, e a Mari era uma pessoa que respondia a todo mundo, inclusive a mim. nada contra, nada a favor também, não tenho contato com ela, não sei nem quem, assim, lembro da época, mas não sei o que virou o da Mari, nada contra. Primata. Primata foi o cara que, quando lançou o IDBR, ele já jogava o ID coreano, tudo isso que eu estou te falando é o que eu ouvi também, estou vendendo a história que eu comprei, porque o Hedge Arcano é amigo pessoal dele, e ele jogava o ID KR, e quando lançou o IDBR, ele já sabia tudo do jogo, enquanto a galera era Fuma em 6, ele já era Fuma em 11, e na época, ele era Fuma em 11 Garnet, que era a joia que dava maior absorção, e na época não dava para trocar, você refinava o set com aquela joia, você ficava, então era um charme fortíssimo, mas não é da minha época não, quando eu comecei a jogar, ele já havia parado, a conta já se chamava Hedge Arcano, e depois de muito tempo eu vim saber que a conta do Hedge Arcano era a conta do Primata. Ghost Bra. Também conhecido como Sutiã Fantasma. Pô, já falei bastante do Ghost, eu gosto do cara, era um cara bacana, e era, para mim, foi o cara mais forte do jogo, eu cheguei a ver o Ghost entrar em Coliseu, das 10, ele e Hell Enigma, Hell Enigma ficava num canto, ele parava na frente dele, e ele matava toda a aliança. A gente entrava a guild inteira, e ele matava todo mundo. E aí, o meu objetivo era acabar com aquele cara. O dia que eu consegui matar o Ghost, eu tenho uma print disso, que nós estávamos numa guerra de Noatom, e eu matei o Ghost, ganhei 100 mil de XP. tirei essa print, e ela, para mim, é muito emblemática, assim, o dia que eu consegui matar Ghost Bra sozinho. Sozinho não, tinha muita gente batendo, mas fui eu quem deu o hit final. Rakshasa. Cara, eu nem sei quem é Rakshasa. Teve tanta gente jogando nessa conta, até o Cílios jogou nessa conta. Era uma conta que era comprada, não sei que conta que era, eram diversas pessoas que jogavam. Então, tipo, para mim, é alguém sem importância nenhuma. Nunca foi nada, nunca foi ninguém, nunca foi rei, nunca foi nada. Rakshasa, a única coisa que ele tem é que ele participou do X1 da Batalha Real. Só isso. Nunca foi algo, assim, importante. Assim como teve diversos outros também, que eu não vou lembrar de Knicks, assim, como, por exemplo, como que era? Head Killer, Kill Head, Kill Head, que era um cara tipo o Rakshasa, era um cara forte, mas sem relevância. Parkman. Parkman era um cara que quando veio para o Malek, eu ajudei muito, dei Gold, dei Sete, ajudei bastante, mas eu sempre achei o Park oportunista, assim, não que ele esteja errado, talvez, no momento, era a melhor opção mesmo, ser oportunista. Ele sempre estava do lado de quem estava forte. Enquanto eu dava Gold, Sete, Moral, ele estava do meu lado, era escudeiro, era fiel, tanto que ele que pediu para filmar a Batalha Real, eu conversei com o GM, ele foi para filmar tudo. Quando o Sirius se tornou Blue, e tinha uma galera bacana na guia de do Sirius, ele foi para o lado do Sirius. e aí fez todo, era o marqueteiro, era o cara que ia do lado de quem estava na onda, ele queria estar sempre em destaque. E na época, poucas pessoas filmavam o Id, então ele ganhou destaque por causa disso, mas também nunca foi rei, por exemplo. Quando eu falo assim, nunca foi rei, ele nunca, foi algo, nunca teve um char, era com muita relevância, mas eu gostava do parque, ele era engraçado, fazia os vídeos, era bacana. Quando se tornou inimigo, passou a ser chato, porque começou a ser ofensivo, principalmente a lesinha, então eu achava desnecessário esse tipo de agressão. Player Killer. Um cara super culto, Player Killer era um professor universitário, que quando eu cheguei para pedir guild na Aliança, nem questionou, chegou, recrutou, explicou, foi, ele tinha um peito mais 10, aí eu falei, pô, posso ver teu peito, ele pegou e mostrou tudo, os hades eram muito ruins comparado ao que eu tinha, mas me explicou muita coisa sobre o jogo, sobre a guild, me explicou por que que eu estava na Tal, que era três divisões, na Aliança, Eta, Tal e Órion, me explicou por que que eu estava lá e se eu me destacasse, ele ia me passar para Eta, foi um cara muito simpático, gostava muito do PK, para mim, acho que foi uma grande perda que o Woody teve quando ele parou de jogar por causa do trabalho, e eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, que ele estava indo com a medalha da Aliança, eu falei, pô, passa para alguém, ele falou, não, Aliança não, eu fundei junto com o Primata, não sei o que, parece que teve uma briga no passado, insisti muito para que ele passasse e ele acabou passando para o Red Arcana, mas é um cara que, tipo, para mim fez muita falta no jogo, porque era um cara culto, assim, bacana de conversar. R. Groba. Figuraça, mas muita gente boa, o Groba veio uma vez em São Paulo para a gente ir no bar, e ele passou a noite inteira quieto, e no TS, ele falava demais, ele era muito falastrão, sabe, todo mundo zoava, e no bar ele era um cara quietinho, mudo, sabe, aí a gente ficava zoando ele, que tinha que dar um headset para ele poder falar, porque ele só falava em headset, mas é um cara que sempre foi muito gente boa também, sem queijos, gostava do Groba. Encontro no bar com a presença de Paulones Bra. Nossa, eu acho que esse foi o mais cômico da era do id, ao mesmo tempo me virou uma chavinha de medo, porque nós marcamos um encontro na Zona Norte, que era próximo do Foema Vadia, e aí foi o Foema Vadia, foi o César Ward, foi o Paulones Bra, que ele era do Rio, e para mim ele toma um remedinho, para a cabeça, um tarjinha preta, e aí sentou na minha frente, ao meu lado direito estava a Foema Vadia, do meu lado esquerdo, do Alê, do lado da Alê, MK, e do lado do MK estava o Speed, que era um cara que sempre estava comigo também, era da Aliança, chamava Speed Forever, e aí em determinada a gente bebendo, tudo, como eu já falei, eu não bebo cerveja, eu só bebo refrigerante ou suco, e eu vi que ele havia bebido cerveja, e aí assim, a prima dele, que era a Red, falava que ele tomava um remédio para a cabeça, e quando eu vi ele bebendo, eu falei, cada um sabe da tua vida, né? Em determinado momento, o César, o César Ward, falou, vou no banheiro, foi uma vadia, falou, eu também vou, MK, tô indo também, levantado, e foi todo mundo para o banheiro, esse cara, ela sentada na minha frente, ele ficou branco, primeiro que quando ele chegou, ele falou, nossa, não tô acreditando, eu falei, o quê? Tô sentado de frente com o Billy, e eu falei assim, ah, para velho, não viaja, sabe? Tipo assim, sai dessa vibe, assim, sabe? Não precisa disso, e aí quando todo mundo levantou, foi no banheiro, ele ficou branco, branco, e eu falei, tá tudo bem? Você tá passando mal? e ele só balançou a cabeça, assim, dizendo que ele tava bem, né? E aí eu fiquei quieto, não tinha assunto com ele, né? E aí o cara branco, branco, quando a galera voltou, o César Ward perguntou para ele, você tá bem, velho? Ele falou, nossa, ainda bem que vocês voltaram. Aí o Foi Uma Vadia falou, mas por quê? Aí ele falou, não, que você levantou, o César levantou, o MK levantou, eu vi que ao meu redor tava todo mundo, tava livre, aí eu só fiquei esperando um tiro, eu falei, que tiro? Ele falou, achei que você tivesse contratado um sniper para me matar, aí todo mundo caiu na gargalhada, não fazia lógica, imagina a gente num bar, super movimentado, cheio de pessoas, e um sniper para matar o Paulone Esbran, foi o motivo do riso a noite toda, foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo foi assustador, porque naquele momento eu percebi que a galera que me ameaçava, que me ofendia, vivia num mundo paralelo, e esse mundo paralelo poderia causar danos, assim como eu lembrei do caso que teve no sul, acho que eram jogadores de tíbia, que um menino de 3 ou 14 anos matou um outro amigo por causa do jogo, aí onde eu entendi que eu poderia estar em risco nesse tipo de pessoa que vive em mundo paralelo, mas era engraçado isso aí. Cara, sensacional, velho. Nossa, vou até parar aqui um pouco. Puta que pariu. Tu tá zoando, velho. Eu juro, ele tava branco. E aí, depois a gente, fazendo aquele contexto da coisa, cara, meu, até hoje, caralho, mano. rindo de rir com esse maluco assustado procurando o tiro. A gente, que tiro? Ele do sniper que você contratou pra me matar. Ah, velho, não viaja. Feira de animes e a história do telão. Eu recebi um convite da One Game pra poder participar de um evento que ia ter de Weed lá, era uma feira de anime friends, vários cosplayers, tudo. E aí, tinham cinco máquinas e a máquina número um, ela tinha um telão. E aí, quando eu cheguei, tudo, me apresentei, o James falou, ah, loga tua conta aqui. Quando eu loguei a minha conta, foi na época quem tinha a coroa com o maior, eu não lembro o nome, que era a pontuação da... Fama. Fama. Com a maior fama, tinha o Dragão Vermelho. E na época, eu tinha o Dragão Vermelho. Aí, quando eu loguei, todo mundo, nossa, o Bilho, o Dragão, não sei o que, encheu de gente. Eu tava junto com esse Gudi, que até hoje frequenta a minha casa. E aí, teve uma galera, oh, me dá autógrafo, me dá autógrafo. Eu falava pro Gudi, oh, Gudi, dá autógrafo aí pra galera. E ele catava os papéis, escrevia, qual o seu nome? Fulano de tal, fulano de tal, um abraço do Billy, e assinava. Ele dava autógrafo por mim. Foi um negócio engraçado, assim, mas tinha muita gente, muita gente, muita gente ficou no telão só pra ver, eu passeando em Ármia. Eu entrei no PVP, matei algumas pessoas, fui pra Kefra, matei alguns players, e ficou uma galera, assim, foi a primeira vez que eu vi, assim, muita gente parada na frente de um telão vendo eu jogar. Lesinha XD. Lesinha XD, quando eu comecei a jogar o ID, já era minha namorada, há sete anos. Tô com ela há 21, oito anos de casado. Eu sou, acho que é mais importante de todo mundo aí que tá na lista. Chama ela pra dar um oi aí. Tá aqui do lado, dá um oi aí. Oi. Fala o Rain. Fala o Rain. É o cara que, foi o primeiro dupador do ID, mas é um cara que me ajudou demais. Ele que, foi o cara que me deu o start de, coloca mais cons do que força no seu TK. Você é mais tempo vivo, você vai bater muito mais do que você ser um char full força. E foi o cara que me vendeu os itens dupados. Eu acho que eu me tornei muito forte graças a ele. Não sabia na época que era duper, quando soube junto de todo mundo, porque ele foi banido e apareceu uma nota no site do ID e me pegou de surpresa. De surpresa e me deu muito medo, porque eu havia comprado itens dele. Mas era um cara bem forte. E depois daquele episódio do GM entrar na sua conta, deletar o set, deletar a arma que você tinha comprado do Fallon Rain, como é que continuou a amizade? Ou depois do ban ele também não jogou mais? Depois do ban, o Fallon voltou depois de muito tempo. Quando o GM entrou na minha conta e deletou as coisas, tudo, quando me deu o ban, até a primeira vez que eu tomei ban, que foi por causa disso, ele já havia parado. Então ele voltou anos depois, acho que uns dois anos depois, montou até uma conta, tudo, mas não foi mais como era antigamente, não tinha mais o Duper. Ele só entrava, só dava oi, tudo. Tenho ele no Instagram, no Face, mas sem muito contato. É um cara de gente boa. Anderaus. Anderaus. Foi uma sub muito fiel que eu tive, enquanto eu passeava de final de semana, era a pessoa que resolvia todos os problemas da guild. Foi uma escudeira muito leal. Gostaria de ter mais tempo para poder estar mais próximo do Anderaus. É uma ótima pessoa, super gente fina. Casou com outro jogador de weed, o Aster, que era um cara que eu conhecia das antigas. Foi o cara que fez o Duper da Coroa, o Bug da Coroa junto com o Cacete Mágico. Ela é casada com ele hoje, tem dois filhos. Super gente boa. Só não tenho muito tempo. Nem eu tenho muito tempo, nem ela tem muito tempo. Mas virem-me, a gente troca uma palavrinha. Red Arcano. O cara, gente finíssima. O cara que pegou a conta do Primata, um cara que sempre era o mais centrado na Aliança, mais... Todos os problemas que tinha de briga, essas coisas, era o Red quem resolvia. Porque ele era... Eu sempre fui muito explosivo. O Red sempre foi muito calmo. É um cara super gente boa. Não tenho muito contato hoje, devido aos problemas da vida, mas é um cara que eu ainda gosto muito. MKDow. MKDow é um cara que sempre foi uma gente boa também. Um cara que me ajudou bastante também, na época da Aliança, Aliança Red. era um cara que seguia aquilo que a gente determinava. Acabei perdendo contato com ele. Tenho mais contato com o filho dele, com o Icaro, que é o filho dele mais velho. Até sei que muita gente fala vem jogar o ID, o MKDow está jogando. Mas nunca me procurou, depois que eu parei e nunca mais me procurou. Não tenho porquê procurá-lo também. Eu sou da seguinte opinião, quem não me procura não tem o porquê procurar. É um cara que era nada contra, é um cara agradável, ia muitas vezes com a gente para o bar, super gente fina. Mas desde que eu parei de jogar, nunca mais me procurou e ficou no passado. Hack e bugs? Os bugs fazem parte do jogo, todo mundo tem, todo mundo pode se aproveitar de um bug até mesmo sem saber. eu ensinei muitas coisas para os GMs, por exemplo, quando veio o Hardcore, eu já tinha informação de como montar o Hardcore, porque tinha duas pessoas do meu lado, era o Kudo, que era um deles, que ele falava até japonês, então ele buscava as informações antes de lançar aqui no BR, me trazia as informações mastigadas, então eu já sabia como fazer as coisas e eu conseguia ensinar os GMs conforme ele me passava. o decente era outra pessoa também que pesquisava muito fora e muitas vezes a galera achava que era um bug, na verdade não era, era a forma do jogo mesmo, como fazia, como resolvia e nem nisso, sem o conhecimento, a galera achava que era um bug. Os hackers em qualquer jogo infelizmente tem e o id, por ser um jogo muito antigo e a on-game não sabia lidar com isso, acabou com o jogo. Hacker infelizmente é mal de brasileiro, qualquer jogo que você joga, como eu jogava Elder Scroll, quando você falava que você era brasileiro, a galera já te tratava diferente porque brasileiro é sempre no hacker, sempre na vantagem, sabe? Isso é ruim, é um problema brasileiro, eu acho. Conte-nos a história do Summon das seis guilds, Billy. Pô, nós fazíamos uma guerra de Noatom e aí tinha meia dúzia de gato pingado de Bluey, na época a gente tinha a grande massa dos tops do jogo ao nosso lado e aí a guerra, o divertimento da guerra era ter a batalha, né? Antigamente no início do jogo você ficava vinte minutos para quebrar um portão, aí depois ia para outro portão e ficava uma galera no canhão com o jurador, que era aquele canhão que tinha que dava um dano muito alto para poder chegar no altar de Thor. Era o tipo de situação que a gente precisava arrumar uma emoção para o jogo. Aí eu falei para a galera no TS, eu falei, ó, vamos todo mundo tirar todas as guilds daqui, vamos deixar os Blues entrarem quando eles dominarem, quando eles entrarem no altar, no início era cinco minutos que você tinha que ficar lá para poder conquistar a coroa, é o tempo da gente voltar e fazer a limpa, bora, bora, fui, dei o sumo, aí as pessoas, todo mundo foi, todos os líderes foram comigo, a gente deu o sumo e todos os heads foram para a entrada do gelo ali, em Arzã. E aí tem aquela print, né, que está todo mundo lá, e aí os Blues foram até o altar, a gente voltou e limpou tudo de novo. Nós fizemos aquilo, eu acho, mais de uma vez. É que ficou emblema, ficou gravado, né, para a galera, era porque ficou uma SS emblemática, assim, né, na época postaram e bastante gente comentou, mas era só uma forma de diversão, a gente queria ter inimigos para poder matar, porque já fazia muito tempo que tinha o domínio red, e a gente não tinha muita movimentação no jogo. Segundo o Celestial do IDBR. Segundo, a Mari, ela tinha level, é assim, a história, eu tinha tudo para poder fazer o Celestial, só que eu não era level 400, eu era level 393, eu acho, a Mari já era 399, ela se tornou 400, eu estava correndo para ter level para poder ser o primeiro Celestial, porque ela não sabia fazer uma pedra, eu acho que era pedra só o que ela não sabia fazer, e eu já tinha tudo pronto, aí quando eu estava no level 397, ela, alguém da minha aliança, vendeu a composição da pedra sol para ela, e ela se tornou o primeiro Celestial. Billy, você se lembra de como foi o primeiro Kefra? Pô, lembro sim, o primeiro Kefra do jogo era muito forte na época, não sei se, como que é hoje em dia, mas ele sempre, na época ele dava one hit, one hit era, um golpe dele, matava o grupo inteiro, ele demorava um determinado tempo para voltar à vida, então você tinha que voltar a bater antes que ele recuperasse a vida. Nós começamos a bater no Kefra, se eu não me engano, às 10 da manhã, e nós fomos terminar o Kefra no outro dia, quase 5 horas da manhã. Nessa época, não tinha pote de cash, então a gente tinha que ficar usando os potes de 500 para poder encher a vida. o decente, que era um membro da aliança, forneceu os potes, porque na época a gente não tinha como comprar pote. Nós ficamos muito tempo batendo no Kefra, e quando o primeiro Kefra morreu, que foi a aliança que matou, ele dava 5 joias, e essas joias, a cada 15 joias, você pegava uma arma com gem, que não servia para nada, mas era uma arma emblemática, era uma arma do Kefra. Eu consegui ter duas armas dessas. E eu lembro da dificuldade que nós ficamos de ficar quase que 24 horas batendo no Kefra. Imagina você ficar na frente do computador, bate, 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 morre, volta rápido para o Kefra não recuperar a vida, bate, 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 morre. Cara, foi muito difícil, mas foi bem legal, assim, porque teve até no site da ONGAME, apareceu lá a primeira guild que derrotou o Kefra no IDBR, ficou bem legal, ficou um registro bem legal, eu deveria ter tirado, ter salvo, a mensagem que a ONGAME colocou no site, porque foi muito sacrifício, mas foi bem gratificante para nós. Obrigado por falar aqui no Fafão Entrevista, Billy. Tem alguma coisa que você quer falar para quem assistiu o vídeo até aqui? Ah, cara, eu acho assim, eu gostaria de ter tido essa percepção da referência do nome Billy lá atrás, na época do ID. Tento responder a todos, diversas pessoas, até hoje, me adicionam em Facebook, Instagram. No Facebook eu já não aceito mais, tem muita gente que me pede ad no Facebook, porque tem muita coisa pessoal, de família, tudo, porém, aqueles que mandam mensagem eu respondo a todos na medida do possível, às vezes eu não vejo, mas quando vejo respondo das pessoas legais do jogo, em geral, procuro responder a todos, não respondo as ofensas, não tenho porquê. Foi uma época bem legal, bem gostosa, divertida, tenho diversas recordações legais do jogo e o objetivo era se divertir, eu sei que eu fiz isso muito bem, para quem ainda continua jogando, aproveita, é um jogo legal, um jogo bacana, hoje não é, eu falo que não é o melhor, no meu consentimento, acho que tem outros jogos muito melhores, Elder Scrolls, para mim, foi o jogo que me retratava o id muito bem, só que muito melhor, então, fica a dica aí, mas aproveita bastante o jogo, é um jogo fácil de jogar, muito simples, basta ser inteligente. E a última pergunta para você, Billy, o que o Idiano está perdendo em não ser inscrito no Fafon Gameplays? O cara que não está assistindo, ele está perdendo tutoriais de como fazer gold, de como se desenvolver no jogo, em como ter bons itens, acho que é uma dica valiosa ainda, na minha época eu não tive essa ajuda de ninguém, as informações nós tínhamos que buscar no Id, coreano ou japonês, na minha guild só tinha um cara que falava japonês, que entendia, escrevia e falava, então, a gente dependia muito das informações dele, hoje já tem um conteúdo vasto aí de como evoluir no jogo, como ter gold, como ter itens, eu acho que a galera tem que aproveitar um pouco mais esse conteúdo aí que é riquíssimo. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL